Hoje estamos aqui com a consultora Terezinha, do Estado do Mato Grosso. Olá Terezinha, tudo bem? Tudo bem, Amanda. E como será o cálculo devido por substituição tributária em relação às indústrias internas no Estado do Mato Grosso? O estabelecimento industrial, que é o primeiro da cadeia, ele será o responsável pelo recolhimento da substituição tributária e os demais contribuintes estarão dispensados do recolhimento do imposto. O cálculo será elaborado pelo valor da operação, acrescido da margem de valor agregado, multiplicado pela alíquota interna e deduzido o ICMS próprio da operação. E os optentes do Simples Nacional, eles vão fazer o cálculo diferenciado ou vai ser da mesma forma que os do regime normal? Na verdade, Amanda, o contribuinte optante pelo Simples Nacional vai efetuar o cálculo da mesma forma, lembrando que para fins de dedução será utilizado o valor da operação multiplicado pela alíquota interna, lembrando que a margem de valor agregado será aplicada quando não existir preço fixado por órgão competente ou preço de pauta. Hoje contamos com a presença da Terezinha. Muito obrigada, Terezinha, pela participação. Eu que agradeço muito. Acompanhe nossas redes sociais, curta e compartilhe. Obrigada e até a próxima. Até. Tchau. Tchau.